Pronto para uma viagem sem volta rumo ao vinho seco? Fica ligado, eu sou Humberto Souza e sejam todos bem-vindos ao Conversa com Vinho. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem, conforme eu havia prometido, hoje no Conversa com Vinho, você terá dicas que o ajudarão a fazer a transição do vinho suave para o vinho seco. Aliás, você não só deixará para trás o vinho fino suave, como também fará do vinho de mesa um assunto do passado. Você deve estar se perguntando, o que é que Humberto tem contra o vinho suave ou contra o vinho de mesa? Meus amigos, nada contra nenhum dos dois, afinal, tudo é uma questão de gosto. Mas, eu já falei em outras oportunidades aqui no Conversa com Vinho, sobre as desvantagens do vinho de mesa e do vinho fino suave. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, eu também já fui fã dos vinhos de mesa, e eu sei o quanto é difícil substituí-lo por um vinho seco. Eu conheço muita gente que não troca o vinho suave por nada nesse mundo, ainda mais quando se fala em trocá-lo pelo vinho seco. E quando eu converso com as pessoas a respeito de experimentar o vinho seco, o que eu ouço geralmente são duas situações. Ou a pessoa está tão acostumada ao vinho suave que não troca por outro, ou a pessoa já experimentou o vinho seco e não gostou da experiência. O primeiro caso ilustra muito bem o erro que as pessoas que bebem vinho cometem com muita frequência, que é experimentar sempre o mesmo tipo de vinho. No mundo do vinho, pessoal, o que importa não é a quantidade do que você bebe, e sim a qualidade e a diversidade. Já no segundo caso, o que ocorre é o seguinte, as pessoas estão tão acostumadas com o vinho suave, que para elas o vinho seco se torna intragável. Seja pela ausência do açúcar, ou seja pela distringência, ou seja, aquela sensação de boca seca, a qual é causada pelos famosos taninos. E então, meus amigos, qual a saída? Como fazer, então, para sair do vinho suave para o vinho seco? A saída é utilizar o meio termo entre os dois, ou seja, usar os vinhos meio secos, ou DMC. Mas, não devemos utilizar qualquer vinho meio seco, devemos dar preferência, então, aos vinhos menos tânicos, ou mais leves. Assim, você irá retirar o açúcar e acostumar-se aos taninos, tudo de maneira gradual. E atenção, que aqui vão algumas das uvas que dão origem aos vinhos leves. São elas, Bonarda, Pinot Noir, Gamê, Tempranilho, Zinfandel... E essas são só algumas, hein? Já sei, dá até vontade de experimentar todas, não foi? E então, o que você está esperando? Garanto que entre um Pinot Noir e um Tempranilho, você vai achar muitas diferenças. E esse é o grande barato do vinho fino, pessoal. O poder que ele tem de nos surpreender a cada novo rótulo que experimentamos. Ah, e se você não sabe a diferença entre o vinho de mesa e o vinho fino, por exemplo, ou entre os vinhos seco, meio seco e suave, é só clicar aqui no card. Nós já falamos desses assuntos em outros vídeos aqui no Conversa com Vinho. Aqui você não fica por fora de nada, tá? Aqui você tem todas as dicas para você degustar o seu vinho e você gostar cada vez mais desse mundo maravilhoso da bebida dos deuses. Bem, meus amigos, essas são as dicas para você sair de vez do vinho suave. Garanto que depois de um certo tempo, você já estará mais disposto a experimentar um vinho seco. E outra coisa, quando for experimentar o vinho seco, quando você for entrar de vez no mundo dos vinhos secos, continue dando preferência aos vinhos leves, utilizando essas uvas que dão origem a esses vinhos leves. E aí, depois de um certo tempo, você já pode passar para um pouquinho mais encorpado, como um Merlot, um Carmené, e quem sabe mais na frente, já experimentar um Cabernet Sauvignon ou um Taná. Tá ok? E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado das dicas e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dê o seu like e você pode nos seguir também no Instagram, no Facebook, ok? Então, esse foi mais um Conversa com Vinho e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!